Finalmente chegou a parte 3 do dicas, truques e funções do Poco M4 Pro 5G. Olha, tem tanta coisa boa nessa belezinha, que nesse vídeo eu vou trazer mais novidades pra você utilizar da melhor maneira possível o seu celular. Então vamos lá, já quero aqui começar te mostrando uma funcionalidade bem legal que é você conseguir duplicar aplicativos, pois é, isso mesmo, tá vendo esses aplicativos aqui? Imagina você conseguir ter dois dele pra uma finalidade que você deseja. Pra isso você vai em configurações e clica em aplicativos. Quando você vem bem aqui, tem essa funcionalidade aqui, ó, Dual Apps. Você clicando aqui, ele vai agora dizer, né, que vai criar outros aplicativos, mostrando a quantidade que você pode criar. Clica em criar e olha só, olha quantos aplicativos que você pode ter dois aqui no seu Poco M4 Pro 5G. Vou colocar de exemplo aqui o YouTube Music. Vai, vou pegar o YouTube Music, vou colocar em ativar. Ele agora está criando outro aplicativo e ele vai ficar duplicado. Agora que eu fiz isso, olha só como é que você vai saber qual é o duplicado. Aqui nós temos o YouTube Music e temos esse outro YouTube Music também, mas perceba que tem este laranjinha aqui. Este laranjinha é o aplicativo que está duplicado. Você consegue fazer isso também com o WhatsApp, com o Telegram e muitos outros aplicativos como o Instagram, enfim, fica ao seu critério. Agora uma outra coisa bem legal é quando, por exemplo, você está baixando um arquivo e ele seja grande e você quer saber a velocidade que está a sua internet vazando aquele download. Pra isso você vem em configurações, depois você clica aqui em tela. Depois de tela, você procura pela funcionalidade, centro de controle e barra de status. Clicando aqui, ele vem trazendo alguns ícones e esse com relacionado à velocidade de conexão da internet, esta funcionalidade aqui, que eu irei ativar aqui agora e eu estou com ela ativada. Quando eu estiver baixando alguma coisa, a velocidade irá aparecer aqui pra mim ou até mesmo quando eu estiver utilizando o normal, né? Acabei de ligar aqui o Wi-Fi e perceba que a velocidade que está aqui operando o meu celular neste momento e você fica sabendo em detalhes continuamente como está a velocidade. Agora uma outra funcionalidade bem legal que você tem aqui e até comodidade também essa funcionalidade vai trazer pra você é a possibilidade de desbloquear o aparelho apenas com o seu rosto, que é a impressão facial. Olha só, eu vou lhe mostrar agora como é que você consegue ativar ela. Você vem aqui em senhas e segurança e tem essa funcionalidade aqui, ó, desbloqueio facial. Você clica nele, você faz a configuração que deixou para desbloquear o seu aparelho. Depois disso, irá aqui necessitar adicionar os dados, ou seja, o seu rosto à sua face para que o celular reconheça e assim você consiga desbloquear. Vou clicar em iniciar. Ele irá aqui trazer uma informação, vou colocar em avançar e agora eu vou posicionar o celular no meu rosto. Irei posicionar aqui. Nesse período agora está carregando, ele está fazendo o reconhecimento do que vem a ser a minha face. Foi feita e aqui está a possibilidade de eu mudar o nome. Em vez de colocar rosto 1, eu posso colocar, por exemplo, Eliseu. E eu assim consigo fazer o desbloqueio do celular. Se fosse uma outra pessoa, você poderia colocar o nome da outra pessoa para também conseguir fazer o desbloqueio, porque você consegue adicionar novas faces aqui dentro. Agora eu vou bloquear o meu celular, vou colocar na área de reconhecimento de rosto e agora eu vou posicionar e eu já consigo desbloquear. Mas Eliseu, como é que eu vou saber que realmente ele já reconheceu o meu rosto? Olha só, está vendo aqui em cima que tem esse mordizinho dando um sinal, não está reconhecendo, não está reconhecendo. Agora que eu posicionei, ele vai fazer o reconhecimento? Depois que ele fez, fica esse símbolozinho de certo. Aí é só rolar para cima que o desbloqueio já aconteceu. Se ele fica aparecendo aqui que não está reconhecendo, se ele tenta desbloquear, não é possível. Então é uma funcionalidade bem legal para você utilizar no seu Poco M4 Pro 5G. Uma outra coisa muito boa que você consegue fazer com este aparelho aqui é se inscrever no canal e deixar o sininho de notificações ativado, para assim você sempre ficar por dentro quando lançar um vídeo novo no canal. Então se inscreve aí e venha fazer parte da família compra aprovada. Agora uma outra funcionalidade que eu quero te mostrar aqui também é a possibilidade de organizar os aplicativos aqui na tela inicial e também aumentar o tamanho dele. Pois é, isso é possível e eu te mostro como agora. Mais uma vez aqui em configurações, clica em tela inicial e procura por esta opção aqui, personalizar layout. Quando você clica nela, ele dá aqui algumas opções para você. Perceba que na parte de cima, ele vem mostrando o que seriam as colunas, a quantidade de coluna que eu quero 3 ou 4 ou 5, assim que aqui está agora. E aqui na parte de baixo é o tamanho que ficaria os aplicativos. Então são duas funcionalidades numa só, né? Para você aumentar o aplicativo e para você também organizar a quantidade de coluna que você quer em cada página da tela. Vou deixar no modo padrão como já estava e você coloca no seu celular aquele que mais te agrada. Agora eu quero aqui também te mostrar uma coisa bem legal para você que recebe muita notificação e gostaria que fosse diferente, com mais destaque para você conseguir enxergar. Então eu vou conseguir fazer agora uma modificação na área de notificações e você vai perceber aqui agora. Eu clico aqui em configurações mais uma vez, venho em tela e aqui na área de tela, eu também mais uma vez venho de centro de controle e barra de status. Estando aqui dentro, eu venho nessa opção aqui, ó, ocultar entalhe. Quando eu clico aqui, está em não ocultar. Então está no formato normal. Quando eu clicar em ocultar, perceba que agora a parte superior, ela ficou toda preta. E não foi só ali não. Agora em qualquer área em que eu for, esta parte fica toda preta e você consegue perceber com mais detalhes os símbolos na parte de cima. É uma funcionalidade que você vê se acha interessante ou não. Dá para você enxergar talvez melhor agora o percentual de bateria, se está com Wi-Fi ou não e quais as notificações, os aplicativos que lhe enviou. Agora uma outra coisa bem interessante para você saber também, que olha só, eu vou aqui mostrar os aplicativos que estão abertos, né? Você percebe que com os aplicativos que estão abertos aqui para mim em segundo plano, todos eles são possíveis de você enxergar alguma coisa que está aparecendo na tela. Mas existe uma possibilidade de função que se eu for ver os aplicativos que estão em segundo plano, fique tudo desfocado e nada apareça. Para isso você vem em configurações. Aqui dentro de configurações, você vem na opção apps. Clique em apps e vem em gerenciar apps. Para os aplicativos não ficarem aparecendo aqui na tela, você vai ter que selecionar aquele que você não quer que apareça. Por exemplo, digamos que fosse o próprio YouTube. Cliquei aqui no YouTube e tem uma opção bem aqui, que é essa daqui, desfocar prévia de apps. Vou agora deixar esta função ativada, vou vir no YouTube, vou abrir, vou colocar para baixo, vou aqui abrir em segundo plano e olha só como é que ele está. Ele agora está desfocado e eu posso fazer essa mesma coisa para qualquer outro aplicativo que está aqui. Vou colocar a própria Play Store, vou vir aqui, vou colocar desfocar prévias de apps, vou clicar na própria Play Store agora e olha só, quando estiver em segundo plano, não irá aparecer. É uma funcionalidade interessante, se te agrada, você pode agora deixar ela ativada aí também. Uma outra função bem legal que você consegue fazer é conseguir também ter a informação direta do quanto de memória está sendo utilizado do seu aparelho ou o quanto está disponível. Olha só, você vem também em configurações, clica em tela inicial. Ainda não é nessa área, você clica ainda em tela inicial e tem aqui, mostrar status da memória. Deixa ela ativada, que agora com esta função ativada, vou colocar aqui tudo em segundo plano e olha só, isso aqui tudo está em segundo plano, né? Perceba que vem mostrando quando está nessa área de segundo plano a quantidade de memória que está sendo usada e você vai saber também quando está disponível, né? Porque nós temos aqui o Poco M4 Pro 5G de 6 GB de memória RAM e 3.6 GB está sendo utilizado, então temos menos de 3 GB para poder utilizar. Vou aqui apagar tudo, agora que eu apaguei, vou agora mais uma vez abrir e segurar o plano, ainda assim continua dizendo que 3.4 está sendo utilizado de 6 GB e assim você consegue ter a noção do quanto está disponível de memória para você. Bem legal essa função, agora perceba que diminuiu um pouquinho, foi para 3.2 GB. E aí, você conhecia todas estas funções? Deixa nos comentários para mim e eu vou ficando agora por aqui. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau!